Música Deu a louca na véia da Magazine Luiza, fogões praticamente de graça, ah tá bom Você está no canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do Youtube Bora fazer aquela parcelinha gostosa no cartão Fogão de piso 4 bocas por apenas R$ 489,90 ou 6 vezes de R$ 96,06 Fogão 5 bocas Small Tech por só R$ 1.153,40 ou 10 vezes de R$ 128,16 Fogão 6 bocas Small Tech por só R$ 712,70 ou 6 vezes de R$ 124,93 Quem já experimentou o daku diz que é muito bom, eu não faço ideia Fogão de embutir 4 bocas Daku Class com mesa de vidro por só R$ 1.569,10 ou 10 vezes de R$ 184,60 Fogão de piso 4 bocas Braslar Sirius por só R$ 429,00 ou 5 vezes de R$ 100,94 Essas ofertas são do site Magazine Luiza, compra segura e entrega rápida Essas e outras ofertas, link na descrição E para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta Dá o like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu! Tchau!